salve galera beleza vamos continuando com a série de state of the game na nossa DLC de lifeline vamos a mais uma parte da série ok então objetivo atual bom tem um drop da Cleo aqui é lá mesmo que eu vou vamos ver o que vai ter de item bom lá ah será que eu vou com esse carro? não vou com a caminhonete porque pode ter bastante item lá que me sirva caralho eu julgo ter uma mania de botar a horda aqui velho sempre nessa rampa seria bom botar um posto avançado ali perto para cobrir aquela área mas não tem como opa ai ó opa ai ó opa ai ó mano eu não vi cara que tinha inchado ali no meio cara tive sorte em não ter destruído eles com o carro tá limpo pera ai escopeta da Cleo eu vou detonar esse aqui vou pegar esse o bom desse desse tipo de munição aqui na é bom que mata zumbi de longe mesmo opa opa caralho não fez nem barulho esse bosta zumbi do stealth é isso que já tem o cara foi falar bem na hora ali também mano ah que que eu faço aqui mano dá para botar mais coisa no porta mala aqui ó objetivo principal ó conseguir informações do FFH mas primeiro vamos dar uma aliviada aqui aquele velho ditado né o que ficar ali vai ficar pro santo o louco voa um negócio ali acho que é uma folha de jornal bem na tela vou experimentar saltar aqui aí ó ah não dá cara eu não vou mais saltar essas rampas não cara se eu tivesse em alta velocidade já era para caminhonete quase que eu desci aqui não é que não será que é aqui? não é lá em cima ah pera aí achei que tinha passado o efeito das armadilhas nos postos avançados mas não passou ainda não eita merda cara eita merda cara ajuda chegou não acho que não acho que eu sei não acho que você está acreditando pegando e acabo acreditando Michelle Martin o atleta o atleta ok wow sim é eu eu trabalho aqui eu já era eu sei o que você está pensando e eu sinto que não tínhamos ideia que isso ia acontecer na verdade eu posso falar com um advogado? se você puder encontrar uma você é muito bem-vindo agora agora nós precisamos limpar essa oficina e você nos ajuda a encontrar o que precisamos? claro e você vai dizer que eu tenho cooperado, certo? ah não certinho certinho que bug mano oh caralho, eu detonei o pneu da caminhonete fecha a porta porra olha ali cara uma bomba química mano que bomba é essa velho? mas é burro de novo primeira vez tudo bem porque eu tirei em cima dela mano vamos sair daqui mano entra na caminhonete vai morrer aí não vou arriscar não agora esse jogo aqui ele dá uma forçada mano pra estourar pneu de carro que eu ia te falar mano o cara as vezes atira meio metro pra direita mas mesmo assim estoura o porra do pneu eu não vou deixar essa horda pra trás não eu não vou deixar essa horda pra trás não vou usar recursos pra restaurar essa caminhonete vou usar recursos pra restaurar essa caminhonete as long as you don't do anything stupid, we'll keep you alive, thank you let's get more munitions Deixa eu guardar porque tem umas coisas para tirar da caminhonete. Deixa eu ver se a ordem está certa aqui. A população aumentou para 7 de novo, deixei ativado aqui. Para procurarem sobreviventes na área, agora eu vou botar aqui. Vou guardar isso aqui. Qual é o objetivo atual? Nenhum por enquanto, então eu vou me dirigir até aquela festação lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o State of Decay 2 é um dos jogos de mundo aberto de zumbi que chegou mais perto do tipo de jogo que eu queria, queria um game de mundo aberto de zumbi que o cara fizesse uma base muito gigante, tipo o cara gerenciasse uma super base, fosse de uma mini cidade ia achar muito top, no mesmo estilo de jogo de State of Decay canso amulia Segura aí Um morreu Um morreu Essa marreta aqui é boa Só tem que saber usar ela Meu Deus O que é aquilo lá Tá morto Não, não tá nada Tá bugado Não, não tá nada Limpo. Ameaça na base. É, achei que ia ter coisa melhor. Levar isso aqui não custa nada. Vamos lá. Ameaça na base. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui mano. É só embaçar. Mais um. Agora diminuiu o efeito. Pronto, renovei as armadilhas. O carro tá doido, mano. É, vou me preparar porque agora eu sei que o bicho vai pegar aqui, mano. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar muita bomba, mano. Vou instalar armadilha. Isso aqui que eu não posso esquecer, mano. Dois minutos pra instalar armadilha. Ah, eu acho que não vai dar tempo. Aí vem. Isso aí, vem pro papai. Enfileirei os caras ali, mano. Essa bala é muito forte. Sete milímetros. Boa. Quando vem zumbi da SWAT tem que tacar molotov, mano. E aí? 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 Porra. E aí? E aí? ah é, foi plantado rolo aquele bug de novo, então vou sair daqui oi vem mano eu tenho que pegar o meu braço malandro, quer ver que as vezes dá um bug aqui na guerra tem que ver onde é que é o zumbi olha a seta está mandando lá, quer dizer que é lá que está o zumbi, está bugando, a siejo finalmente o cara desbugou eu estou longe mano, estou longe can see these guys, they got armor, barrel, coming in fast incoming 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 veio dois selvagens aqui em mano o O que é isso? Ah, de novo. Ah, de novo. Tá demorando pra cacete isso aqui. Tá marcando a seta lá. Aqui é o problema. Ah, pronto. Ah, ele usa esse tipo de bala aqui. Aqui ó. A arma dele. Tem que maneirar que não é no medicamento. Não tem muito não. Bom, eu vou ver o que eu posso fazer aqui ó. Aqui lança munição. Contei armas aleatórias, munição adicional e alguns silenciadores ó. Vou pegar isso aqui ó. 300 de influência. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que receber novas ordens. Agora. Mais lançamento da Cleo. Platero, Angels 40, 10 mics. Posit 1, 1, Lima, Novembro, 99, Charlie, 6, 110. Esse cara até que tem as habilidades altas ó. Deixa eu restaurar o carro aqui ó. Na verdade nem dá. Ah, parece que tá muito escuro mano. Ah, o pneu voltou ó. Bom, enquanto não aparece nada eu vou lá em cima. Vou gastar toda a minha influência aqui. Só pedindo drop de recurso hein. Tô precisando. Vou ver o seguinte aqui ó. Fazer um pouco de, não tem enfermaria aqui mano. A hora que eu vim. Então não adianta. Deixar um pouco de coração. Tá. Tá. Prazer até agora. Tá. 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 Ó. Tchau. 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 aqui vai ser um problema não gosto muito da noite assim, que eu não enxergo direito, quando vejo o selvagem de longe, que é o maior problema o louco, aqui vai ser lindo vamos acabar com essa merda Dr. Horn tinha um co-writer em muitos seus papéis, um homem chamado Dan Fogatz Intel diz que eles partaram a companhia há cerca de 3 anos Dr. Fogatz foi um crítico vocal de seu antigo parceiro desde então quem sabe, talvez ele está certo, talvez o Horn fosse um crackpot mas eu quero trazer ele para descobrir aparentemente a agência já está assistindo a Fogatz há pouco e até colocou um traque no seu carro encontre aquele veículo e veja se ele ainda está vivo eu escrevi resgatar Dan Fogatz onde é que é isso? está em uma área segura coloquei bem aquele posto avançado vamos lá eu não vou pegar esse café aí vi coisas que você nem imagina, limpeza de latrina concluída cara vou sacrificar essa granada e vou pegar isso aqui acelerar aqui isso eu não preciso K as infestação estão com tudo nessa área aqui que é isso! essa horda aqui, eliminar ela que vai dar influência só adicionar o carro americano dos anos 90 que era ali eu estou no carro do foguete, parece que ele se derrubou não sei se ele se derrubou ou se derrubou nós temos foguete, ele se derrubou ei, cuidado com o mohano, nós temos os dedos de pesquisa aqui eu disse a Shira para correr, para me deixar mas ela fez um monte de sombra para deixar os zombios eu estava solucionado Dr. Bogets, nós vamos te dar uma atenção médica, ok? não, você está lá, ela se derrubou nesse bairro eu estou louco, mano o que houve lá, né? ah, que isso, cara já morreu ah, vai se foder, mano, que fraqueza é essa? o maluco caiu uma vez, já era o que esse doente estava fazendo ali também? não estava me seguindo ah, cara, é ridículo isso bota uns caras fraquíssimo, mano, aqui não aguento nada ridículo, cara eu sei que o jogo também está escuro desse jeito, está meio bugado esse jogo escuridão, cara eu quero ver o que tem naquela mochila ali do canto ah, vai procurar rápido isso aqui tá louco, que fraqueza esse cara, não aguentou porra nenhuma vamos ver aqui vou voltar lá para aquela horda testação vou fazer um posto avançado lá em cima também She-Ra morreu morre todo mundo mais horda de zumbi infestou o local foi aqui, ó foi por aqui que eles infestaram o lugar tem que descer ali, ó aqui não tem descida e aqui e aqui caramba, não tem nem onde entrar aqui na verdade tem assim, com carro não dá não é caramba não é A Arial Recon confirma essas coordenadas de co-ordinadas de Clio. Se você estiver curto em suprimentos, você deveria ir para fora. Eu escrevi. Tudo clear. Esse local... Oh, merda. Que que é isso, cara? Se você estiver curto em suprimentos, eu vou testar as coordenadas. Bicho, que engraçado. Pronto. Eu preciso de um posto nesta local, ASAP. Pronto. Onde é que foi parar o negócio aqui, o baú? Onde é que foi parar o negócio aqui, o baú? Que lugar ordinário claro. Não tem nem baú mano. vou aqui, ela deve ter mais um é, vem cá toma seu porra essa arma aqui já era tomar cuidado aqui para não vacilar com as curas por enquanto é só esse objetivo mesmo o que é isso em cara não 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 acho que eu estou de brincadeira aqui é não 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 então Black Friday, estamos tentando determinar se esse Clio está especificamente atingindo a nossa operação. Até agora, nós apenas pegamos um outro set de mensagens, de uma pequena cidade mais longe da rua. Talvez seja que o Clio conheça nosso plano de deploiamento original, mas não está se mantendo com os eventos atualmente. Estou indo. Estão indo tudo ali. Se quede melhor. Que porcaria de zumbi mano. Pode me rodar tanto. Que porcaria de zumbi mano. Fuzil, não quero isso. Aqui ó, ajude a destruir um zumbi selvagem. Agora estourou o pneu de trás. O pneu de trás não tem tanto problema. É ruim que perde muita velocidade. Mas vamos lá. Na frente é pior, além de tirar velocidade, fica ruim o controle. Até que tá correndo bem aí. A horda foi reduzida, excelente. Tchau. 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 Fácil! muito estranho o jeito que essas balas estão indo não, isso aqui eu não quero ixi e deu pra mim por aqui, é melhor não forçar a barra sai daí, vai morrer o que é isso? o carro não está nem indo mais pedi mais um drop aqui nossa, cartucho de shotgun aqui, está uma desgraça é o que mais tem velho aqui será que não tem uma shotgun melhor aqui? opa, essa daqui cara, com certeza da Cleo deu tempo de recarga essa aqui é bem melhor porque ela é um pente de cartucho aí vai ser bem mais rápido bom galera, na próxima parte a gente continua com a série da nossa DLC de State of Decay Lifeline até a próxima